Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Agora que eu aprendi, eu só faço assim com meus morangos. Um docinho de leite ninho maravilhoso, super fácil de fazer, até as crianças de casa podem te ajudar a pôr a mão na massa. Quer aprender? Então fica comigo até o finalzinho do vídeo pra você não perder nada. Vamos pros ingredientes, bora, bora lá gente! Pessoal, então vamos adicionar aqui uma xícara de leite em pó, meia xícara de açúcar, aqui eu tô usando o de confeiteiro, tá bom? Vocês podem usar o refinado também. Meia xícara, vamos dar uma mexidinha aqui. Agora pessoal, vamos adicionar de 4 a 5 colheres de leite de coco, tá bom? Pronto pessoal, agora vamos mexer essa nossa massinha aqui. Lembrando pessoal que fica uma delícia e é super fácil de fazer gente. rapidinho, não vai no fogo. Vamos mexer. Agora não tem jeito, vamos adicionar as mãos. Pessoal, olha só como a minha massinha ficou. Eu fui mexendo até desgrudar da minha mão, tá? Se precisar, adicione um pouquinho mais de leite em pó. Agora eu vou fazer as minhas bolinhas, vou abrir ela, a minha massinha, e vou vim com o morango. Lembrando que você também pode utilizar a uva, tá bom? Pode colorir essa massinha aqui, do jeito que você quiser. Gente, olha só que bonitinho que fica. Pessoal, eu vou fazendo as minhas bolinhas aqui e já volto com o resultado pra vocês. Pessoal, olha só, já enrolei todas as minhas bolinhas. Agora eu vou passar no leite em pó, olha só, pra ficar bem bonitinha. Passa ela assim, aí você vem aqui na peneirinha, ó, pra tirar o excesso e volta. Olha só, pessoal. Hum, eu tô com água na boca já. Doidinha para experimentar. Pessoal, lembrando que é uma sobremesa muito fácil, bem facinha e todo mundo pode fazer, gente. Olha só, até as crianças podem te ajudar a fazer essa sobremesa. Vou terminar aqui os meus docinhos e já volto pra mostrar pra vocês como ficou por dentro desse doce, gente. Pronto, pessoal, vamos experimentar que é a hora que eu mais gosto. Olha só, olha isso. Hum, gente do céu. Dá licença, Diego, deixa eu experimentar, por favor. Tô com água na boca. Ó, gente, a sobremesa é bem facinha. Nossa. E uma delícia. Tá gostoso. Maravilhoso. Pessoal, eu vou ficando por aqui com os meus morangos. Vou comer, vou dar pra criançada. Ó, um beijo a todos vocês. Compartilhem o vídeo, pessoal. Não esqueça de comentar abaixo o que você achou da receitinha, tá bom? Que é muito importante pro nosso canal que você comente aí embaixo, tá bom? Um beijo, um beijo de agosto abençoado pra todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho